Música Móis parte um tom do fio da sua lima em frente Cê vai dar chorar que nós temos online A Lua está com a terra natural Não não é natural que o vento cê pode virar da larga E tudo que estão no fio da minha vida é isso hoje Anissem que não vou falar que nós estrangem é clochas Pode Amadear e nos percor一直 no meio de E com medo como ele já se enumerar Colhe a sua força com uma luz de novo É incertado e clima Quase vivemos crema, gana escraima A CIDADE NO BRASILIA A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.